A esmagadora maioria dos professores utiliza meios próprios para assegurar o ensino à distância, apesar de a lei ser clara ao dizer que tem de ser o empregador a fornecer os meios. Apenas 5% dos docentes recebeu computadores das escolas e outros meios para assegurar as aulas online. Os dados são de um inquérito feito a mais de 4 mil professores. Revelaram ainda que viram as despesas acrescidas com a internet, telemóvel e outros recursos. 80% refere que tiveram de pagar formação específica na área. Em abril, o Primeiro-Ministro prometeu computadores com acesso à internet para todos os professores e alunos, mas só 100 mil estudantes receberam os equipamentos.